E eu gostaria de deixar um recado para você que nos escuta Você pode, você é capaz, você foi feito para dar certo Acredite em você, mas para você acreditar em você Você precisa saber quem você é e para que você foi criado Saiba quem você é, quando você conhece a sua identidade Você não se perturba quando alguém diz que você é algo que você não é Porque você sabe quem você é, você sabe para que você foi criado Quando você não sabe para que foi criado e qual é o seu propósito Você não sabe destino, e quem não sabe destino, qualquer caminho serve Já dizia C.S. Lewis, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve Então, se conheça, se descubra qual é o seu propósito Para que Deus te criou, para que Deus te formou Não é baseado no que as pessoas dizem a seu respeito, não Aí é outra, quem são as vozes que tem falado no seu ouvido? São pessoas que merecem ser ouvidas? Faça um filtro Os seus ouvidos merecem filtros, os nossos ouvidos merecem filtros Nós temos responsabilidade com os nossos ouvidos Quais são as vozes que nós temos ouvido? Cerca das pessoas que podem te influenciar Que podem dizer, vai lá, você consegue, você é capaz, você tem dom, você tem talento Estude, busque, corra atrás, você tem potencial, você nasceu para dar certo É isso, acreditem em você Qualquer um que está ouvindo o que eu estou falando Pode fazer todas as coisas que eu fiz Acredite em você Busque oportunidades e busque acesso